O que é o Ultraformer? E por que ele é tão famoso? Porque as pessoas adoram e querem e pagam caro pra fazer um tratamento chamado Ultraformer. Bom, vou te explicar. Ultraformer é um aparelho de ultrassom. Não é ultrassom normal que a gente usa pra ver o bebê dentro da barriga? É um ultrassom intenso, ultrafocado, microfocado. Ele pega o som, aplica lá embaixo, 3, 4, 6 milímetros de profundidade e causa uma zona de coagulação. Ele queima, ele contrai. Como se fosse um pedaço de bife que a gente joga numa frigideira e contrai. Então a gente usa o ultrassom microfocado, seja da marca Ultraformer, Ultera, Acutite, Acutite Ultra, Doblo, tem várias marcas. Tem boas, tem médias e tem as chinesas e tem as ruins, tem as falsificadas e as contrabandeadas. Ultraformer é uma excelente marca. Nós adoramos. Ultraformer, Ultera e Acutite agora tem uma nova versão em 2020 que está revolucionando o mundo. Que é o Acutite Ultra, que aparentemente é mais forte do que esses outros dois. Mas vamos falar que todos têm um efeito e um objetivo semelhante. Tratar a flacidez. Antigamente, o primeiro aparelho que foi lançado, o mais antigo e também excelente até hoje, chamado Ultera, ele só tratava flacidez no rosto. Ele tem esse efeito suave de puxar um pouquinho pra trás, melhorar o pescoço, a queda do rosto e a papada. Com a evolução dos novos aparelhos e o último que está chegando, esse tal de Acutite Ultra em 2020, o que aconteceu é que a gente agora consegue usar essa mesma tecnologia pra tratar flacidez corporal. Então eu consigo melhorar flacidez no braço, flacidez no umbiguinho triste, aquele joelho que já está meio escorregando e tem muitas dobras. Então o Ultraformer, ele é revolucionário porque ele é um ultrassom microfocado de alta intensidade, de excelente qualidade, de custo mais barato do que o Ultera, que tem um custo de disparo muito caro, e os resultados são consistentes. O que você precisa saber sobre todos os aparelhos de ultrassom microfocado é que não é todo mundo que responde. Duas coisas são muito importantes. A pessoa que aplica tem que saber fazer muito bem. Se ela não souber fazer bem, se ela der poucos disparos, se o aparelho não estiver calibrado, se o cartucho não for bom, o resultado não vai ser bom. E segundo, não é todo mundo que responde. 90% das pessoas têm resposta e gostam do tratamento, mas 10% não são respondedores. Muita coisa dentro da dermatologia estética, a pessoa não responde muito bem. Diferente com o Botox. Botox, 99.5% das pessoas que fazem gostam e você tem resultado, dá pra ver. Com o preenchedor, não é todo mundo, mas 98, 97% das pessoas que fazem enxergam. Nossa, eu tô vendo o produto lá e eu tô vendo a diferença. Com o ultrassom microfocado, o resultado não é tão consistente. De cada 10, 8,5, 9 gostam. Uma não vê diferença. E como ele não é barato, você pode ficar chateada. O Ultraformer é uma excelente oportunidade de você experimentar. A gente não costuma começar o tratamento direto fazendo o ultrassom microfocado. A gente prefere começar na textura da pele, com os preenchedores. Mas tem gente que já fez tudo isso, já tá ótima, quer dar aquela puxadinha básica, aquela levantadinha suave. Ele é uma ótima opção. A gente usa o Ultraformer também pra tratar a flacidez de bumbum, interna de coxa, celulite. E a gente adora somar o tratamento do ultrassom microfocado com subsisão, que a gente descola a gordura da celulite pra ficar melhor. A gente adora colocar bioestimulador como Sculptra ou Radiesse debaixo da pele e também aplicar no mesmo dia ou num segundo momento o ultrassom microfocado. Aí a questão de bioestimulador é muito intensa, tá? A gente tem um resultado que 1 mais 1 não vira 2. Tem um efeito sinérgico. 1 mais 1 acaba virando 4, 5. É mais intensa a resposta com a associação do que os tratamentos isolados. Mas isso pra muita coisa até quando você vai na academia. Se você só vai na academia, mas continua comendo muito, não ajuda. Se você continua comendo mal, faz academia, a somatória dá mais resultado. A mesma coisa vale quando a gente fala de flacidez. Seja flacidez facial ou flacidez corporal. Em resumo, o ultrassom microfocado é uma tecnologia. O Ultraformer é uma delas. Nem todo mundo responde. Você tem que procurar um aparelho de boa qualidade. O Ultraformer é um deles. E agora em 2020, a realidade é associar com bioestimuladores. Ok? Acho que abordamos tudo o que a gente tinha pra falar sobre o Ultraformer. Aqui você tem algumas opções de sugestões de vídeo do lado. Você pode continuar aprendendo um pouquinho mais sobre o universo da harmonização facial e da dermatologia estética. Muito obrigado. Obrigado.